Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje vou fazer um vídeo completamente diferente do que eu venho fazendo. Vou estar falando algumas coisas para iniciantes, para galera intermediária e para avançada num vídeo só. Então, vários erros que as pessoas vêm cometendo, coisas que geralmente eu falo em lives e hoje eu resolvi fazer um vídeo. Por quê? Aqui vai ser o quarto onde eu vou ficar fazendo as lives, mas vocês veem que ele está tudo branco aqui é porque está tudo jogado aqui no chão. Então, tem que organizar ainda muita coisa aqui, limpar. Eu estou com muita crise alérgica porque teve que desmontar um guarda-roupa que estava aqui e tudo mais. Então, acabou me prejudicando. Então, a live não está acontecendo por causa disso. Eu estava doente, melhorei por dois dias e fiquei doente de novo. Mas agora eu vou estar trazendo pelo menos vídeos até conseguir limpar aqui o quarto e deixar tudo ok para eu estar fazendo os vídeos sem estar me prejudicando. Beleza? Então, chega deixando o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral. Se você pode, ao lado do botão inscrever-se aqui embaixo tem Seja Membro. Isso ajuda demais. Taxinha bem baratinha. Você me fortalece muito aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar. Eu peguei essa conta faz pouco tempo e eu estou ajustando ela. Para cada coisa na sua conta, quando você começa o jogo, eu vou falar desde quem é iniciante até o futuro para vocês entenderem. Quando você pega a conta, ela tem poucas coisas. A primeira coisa que vai chegar ali são os mascotes, depois vem chegar a runa, depois Spirimon, depois a Aegis, depois Elemental e depois assim por diante. Tem o equipamento dos mascotes no level 80. Então, você não pode se embananar. Como assim você não pode se embananar? Se você for deixando juntar, 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 depois você não consegue fazer nada. Então, o que você precisa fazer? Conforme for chegando, vai ajustando. Marco, eu já sou 99 e mais e eu sinto que minha conta está um pouco cagada. O que eu tenho que fazer? Desiste. Estou brincando. Você vai ter que separar e condicionar cada parte da sua conta para você ajustar. Ok? Então, aqui na classificação do servidor, você pode vir aqui e ver classificação de equipamento. Como é que está? Ah, está em 19º, mas é pouca coisa diferente dos demais. Então, não é algo que está tão muito errado, né? Você vai ter essa base. O pet. Ah, meu pet está aqui mais baixo. Aí você vai ver se é o nível, se é os emblemas, se são os equipamentos. O que está fazendo o teu pet estar mais fraquinho? Runa. Você vai ver a distância do primeiro. É muita coisa aqui, 135k de RB. É muita coisa, né? Então, tem coisas para serem feitas. E você tem que entender que em cada parte, você vai ter que ir atrás junto, tá? Muita gente me pergunta assim, Marco, o que eu devo focar primeiro? Não existe isso. A não ser que você esteja começando, você vai focar primeiro no que vai chegando. Mas quando você já está avançado, Ah, eu quero fazer o ajuste na minha conta para deixar ela redonda. Você vai ter que ajudar a ajustar tudo junto. Para isso, existem várias ferramentas. Primeira coisa, os eventos, né? A gente vai ter vários eventos. A grande maioria dos eventos mais importantes, você consegue fazer em 30, 40 minutinhos, tá? Vamos supor que você entre aqui no banquete da guilda, Que é de 7,5 até 7,55, tá? O que eu faço para poupar tempo? Eu vou, entro, faço lá o... O... O Candy Crushzinho lá, né? Das frutas lá do banquete, da comida do banquete. Depois que eu termino, aí eu coleto o primeiro foguetinho E vou fazer minhas paradas. Vou na herdade, colho minha herdade. Vou na ilha do Spirimon. Faço a missão do Spirimon. Faço tudinho. E eu ainda volto, ainda tipo assim, tem uns 10 minutos de banquete. Então, se eu quisesse fazer mais alguma coisa, Eu só não posso deixar de estar no final ali Para pegar minha recompensa, tá? Então, eu consigo fazer bastante coisa dentro do próprio banquete. Aí, depois, acabou o banquete, eu faço minhas diárias. Geralmente, quando eu não faço live Ou quando eu não estou fazendo conteúdo, Eu faço praticamente tudo à noite, né? Eu jogo vários jogos. Então, acaba aqui no GOK, eu faço praticamente tudo à noite, né? Eu acho mais tranquilo. Então, eu pego ali das 9h30 até as 11h e eu faço tantos eventos importantes do jogo Que geralmente são 9h30 e 10h30 E dentro desses períodos eu consigo fazer fera, DGs, missão da caça do vento Tudo muito rápido, né? Para quem é lá no inicinho, demanda um pouquinho mais de tempo, tá? Você vai ficar aí... Para fazer as diárias, é bom você fazer logo de manhã Ou de tarde, ou até de noite Mas você pegar ali, tirar uma hora e meia só para isso E depois entrar só para fazer os eventos esporasticamente, tá? Você não precisa fazer Porque se você deixar para fazer só nesse intervalo Você não vai conseguir, porque no início demora mais, tá? Então, você tem que ter essa noção Cada evento aqui, ele vai dropar algumas coisas Algumas mais importantes e outras menos importantes O que é o mais importante, tá? O que é o mais importante? Planta, dropa... Pode dropar ficha, é mais difícil Mas dropa cristal da animação, é importante Banquete, você vai conseguir uma ficha de entrada extra Fera é muito importante As DGs são muito importantes Para mim, são as duas coisas que você não pode perder De jeito nenhum, tá? As DGs e as feras E o que eu tenho que fazer fora os eventos? O que é importante? Primeira coisa, sempre esteja atento no mercado negro O que vem por prata E é interessante para você Você vai comprar O que for para o diamante, esquece Esquece, não vale a pena Então, você vai comprando O que é importante para o desenvolvimento da tua conta, ok? Então, você tem que estar ciente do que está Você vai ter que destrinchar ali o que você precisa melhorar Pets, erros comuns Não escolha um pet do mesmo gênero para a matriz principal, tá? Você tem que ter um de terra, um de vento e um de fogo É a melhor opção Se você tiver dois iguais, no futuro você vai se comprometer Vai ficar bem difícil, tá? Bem difícil mesmo Equipamento de mascote Como eu falei, eu vou falar um pouco de tudo, tá? Equipamento de mascote Os equipamentos de mascote começam a dropar no level 80 No labirinto Então, antes disso Você tem que juntar Moedas ali do labirinto Para estar fazendo a compra desses equipamentos E é caro Então, quanto você juntar Quanto mais você juntar, melhor Para você conseguir pegar equipamentos vermelhos o mais rápido possível Você vai precisar ali Em uma escala Você primeiro pega equipamento roxo Depois amarelo Depois você começa a aparecer Os fragmentos de equipamento vermelho lá no labirinto Então, se você não começar Juntando Você vai demorar mais Ou seja, você vai demorar igual com os outros Para pegar isso daí Então, economizem E no labirinto Foquem em pegar as coisas mais importantes Por exemplo, eu pego a estrela vermelha Que é o fragmento Ainda tem um equipamento dos principais Que eu preciso, né Para um dos três pets principais ali Eu preciso da estrela vermelha Para tentar a sorte de vir o equipamento que me falta Ou seja, é difícil Tá? Matriz de suporte toda com o poder das seis harmonias Tá? Então, você precisa estar com todos Com essa asinha da matriz de suporte E na matriz principal Tem os três equipamentos principais, né Que para mim o melhor é a lealdade Depois devoção Depois nome do telepata Mas lealdade eu acho muito superior Quando ele está bem evoluído, tá? Eu acho muito, muito interessante Fortalecer mais o personagem Do que o próprio pet, tá? Uma coisa que eu sei que muita gente está ansiosa É... Deixa eu botar aqui nos momentos Vou até publicar aqui Ó... Códigos Estão Ativos Tá? Vamos botar aqui, ó GOK Opa GOK 777 Não vou enrolar muito não, tá? GOK 3, 2, 1 Heroes 666 Heroes 777 Heroes 888 E o último E o último L8 2 F E 6 GOC Tá? Esses são os seis códigos que estão ativos Agora, tá? Então não deixe de resgatar Se você está começando Ou se você já está jogando E não resgatou um desses São esses os códigos que estão ativos OK? Não vou postar Ou vou postar? Vou postar Bom Deixa eu ver se vai, né? Postado Então se você está É... Tá com Com código para resgatar Não deixe de resgatar Mesmo que seja besteirinha Pode te ajudar aí Beleza? É... Outra coisa A gente tem moedas Muito importantes aqui no jogo Aqui para Aegis, né? Então se você está abaixo do level 85 Para de comprar Coisas aqui com essa moeda Não ser a pena da semana Deixem para comprar Coisas de Aegis Faz muito sentido Gente, eu estou explicando De uma forma bem por cima Que não dá para eu explicar O que eu explico Numa mentoria Ou numa live Aqui para vocês Então só tentem pegar Os pontos mais importantes Para você não fazer besteira aí, tá? Então isso aqui É importantíssimo, tá? Para o desenvolvimento Da sua Aegis Então você tem que ter atenção Atividade também tem Essa caixinha que é necessária Que você pegue toda semana Na guilda, né? Eu foco muito na parte De Aegis aqui também E a caixinha de suprimento Eu nunca deixo de pegar Todo dia essa daqui Uma vez por semana Essa daqui E uma vez por semana Essa daqui Você não pode deixar De estar resgatando, tá? Tesouro laranja A gente vai ter coisas novas Chegando aqui Para resgatar com o tesouro laranja Em breve, né? Já teve atualizações Lá fora há algum tempo Que você vai resgatar Algumas coisas com o tesouro laranja Então não gastem mais Pelo amor de Deus Nunca gaste com sino Com coisas que estão aqui, tá? Deixa para realmente O futuro vai ter coisas mais importantes Algumas pessoas gostam de resgatar Isso daqui para quem está atrasado Eu falava que era de boa Pegar selo vermelho brilhante Mas agora que vai ter coisas importantes Não vale a pena estar resgatando Nada com o tesouro laranja Isso daqui para quem está assistindo Vai ser uma mão na roda Outra pergunta frequente Marque o que eu gasto Na marcial O que eu faço Como eu invisto E etc Existem várias coisas Que você pode estar resgatando Aqui na loja da marcial A princípio Quando libera marcial para a galera Se você não tem uma composição De vermelhas brilhantes Boa ainda Eu recomendo sim Comprar o selo vermelho brilhante Por quê? Porque não adianta Você ir deixando suas runas elegantes Ah elas estão fortunas Mas a tua composição ali Está toda errada Então primeiro vai acertando Geralmente quando a pessoa Chega ali na marcial Já está perto de completar Então vai ser mais ou menos assim Pegar poucas vezes E depois você já vai poder Focar na elegante Que você vai focar primeiro Nas caixas Que são mais baratas Para deixar as runas elegantes E depois Você pode estar focando No cristal elegante Que é para evoluir suas runas E também Você pode estar focando Na parte do elemental Quando chega no 88 Lembrando que a ovelha Muita gente não sabe Para que serve essa ovelha Essa ovelha Ela simplesmente Destrava você no elemental Tá? Como é a última coisa Que eu vou falar na loja da marcial Eu vou explicar aqui visualmente Tá? Aqui na habilidade Ó É... Eu tenho um zero aqui Eu vou juntar esse dois com dois Tá? Quando eu tiver bastante Elemento aqui Tá? Mas se eu não tivesse Como juntar nada aqui A ovelha Eu posso fazer uma ovelha Com nove fragmentos Uma ovelha zero E juntar com esse jovem aqui Que tá zero aqui Já aplicado Então ela consegue Juntar Da bolsa Com o que já tá equipado Então É algo importante também Na loja da marcial Então acho que das lojas O mais importante Seriam essas coisas A loja do labirinto Já falei Já falei aqui Que é para o 85 Guarda em moedas Tá? Gentileza Você consegue pegar Orvalho Santo Que é importante O bilhete da liga Da caça da recompensa Gratuito Que é importante também Então é bom Fazer gentileza Farmar gentileza Tá? É... E uma coisa Que eu sempre tô falando Nas lives Sempre Tá? É muito importante A herdade Para uma única coisa Tá? Primeira coisa Loguei Loguei Principalmente na segunda-feira Tá? Loguei O que você vai fazer? Você vai entrar lá Na tua continha Pá Faz as coisas E você vai entrar aqui Na herdade Eu geralmente faço isso Na hora do banquete Hoje eu já fiz Porque eu fiz as diárias Mais cedo Porque eu tava fazendo Alguns ajustes importantes Aqui na conta Então nem finalizei Mas eu fiz a grande parte Então Todos os pedidos aqui Eu jogo para roxo Envio Aqui Pra quê? Pra na loja Eu conseguir Recursos Tá? Aqui ó Hoje é terça-feira E hoje já resgatei Todas as seleções De melhoria Desse lado Que vão me dar Recursos Para o Paruna Pra melhorar Meu elemental Pra Spirimon Pra tudo Tá? Pra tudo Pra Aegis Pra Spirimon Pra equipamento De patch Pra o equipamento Normal Pra o palpete Então tem coisas Muito importantes Eu tava focado Até o elemental Até essa semana Agora eu já deixei Praticamente do jeito Que eu quero Agora eu vou focar Em runa Né? Em deixar todas as runas Mais 18 E aqui também Tem coisas muito importantes Tá? Então você consegue pegar Bilhetes pra o outfit Né? Pra quem é viciado em roupa Mas você pode pegar Pra desmantelar E Parmar a árvore da bênção Tá? Tem aqui Tório Pra fazer equipamentos De Spirimon Né? Tem várias coisas importantes Então você não vai precisar Passar Nem 5 minutos Aqui não Você só vai Encaminha os pedidos Papapapapá Veio na loja Comprou Abre lá os recursos Do que tu quer E vaza Então é 2 minutinhos Geralmente é 2 minutos Que eu passo aqui Né? Só pedido 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 Compras Paradinha E já saio Então é muito rápido Dá pra você fazer isso daí É Deixa eu ver outra loja Que algumas pessoas esquecem Aqui na loja do Spirimon Não esquece Né? Mas muita gente compra Coisas erradas Né? Primeira coisa Pra quem tá no inicinho É muito importante você tá comprando O ovo de Spirimon roxo No meu caso Eu tô focado aqui na gema Do mestre do espírito Que é pra upar O acender Tá? Então É... Falta algumas Algumas já tão na No meu armazém Né? É... De antemão Melhor habilidade pra mim No momento É a ampulheta E o acender Com a penetração Seja física ou mágica É o que você tem que tá focado Tá? Então É... Artefato Outra coisa importante Né? No equipamento nobre Que aqui no artefato É mais ir upando Contar um pouco a sorte Comprar as pedrinhas Quando der pra fazer Com certeza Né? E aqui Você tem que tá Pelo menos com dois pinos Né? Quando eu peguei a conta Ela tava com bastante Um pininho só Agora eu quero deixar Pelo menos dois E depois ir buscar Três pinos Que é o perfeito Né? Então assim Você gasta recurso Deixa eu até tentar aqui Ó Que eu tô com uma quantidade Dá pra uma vez Ó Não veio Né? Mas Então assim Você tem que tá focado Em melhorar Isso daqui também Isso daqui ajuda bastante Ter o ataque carregado Pesado Porcentagens importantes Ali Também Tá? Só uma pincelada Evento Esse evento aqui É um evento Meio que pulável Eu recomendo Até comprei Né? Você comprar Os dez reais Porque isso aqui Vale a pena Você vai pagar ali É... Pelos diamantes Vai ganhar os diamantes Do jogo Vai ganhar 120 diamantes Cinco lados Ou seja É o dobro Que você vai botar Você vai botar dez reais Vai pegar 120 diamantes E vai pegar 120 diamantes de volta Mas você vai pegar Marca da carta vermelha Vai pegar cinco moedas Do desejo E nano cristal Então acaba que vale Bastante a pena No evento eu giro Eu giro gente Tá? Mas como é que eu faço? Eu só vou até os giros De duas moedas Redefino Até o giro de duas moedas E redefino Então assim eu consigo Ter sorte de pegar Algumas coisas Que são mais caras Pego sete penas De vez em quando Caixa de montaria Essa caixa eu pego bastante E ajuda bastante Agora pra quem quer Ovo misterioso Caixa do pet Essa cartinha aqui É muito difícil de vir Tá? Pode vir Pode vir Eu já peguei Eu acho que Uma vez Um ovo misterioso E uma vez A caixa de mascote Mas desde que eu comecei O jogo Então vem várias vezes O evento Então não é um evento De se rodar muito Então geralmente Eu não faço vídeo Desse tipo de evento Mas Se você gira ali São duas tentativas Com uma moeda E duas tentativas Com duas moedas Essas valem a pena Se você não tiver focado Aí já no pet fab E outras coisas Senão às vezes É desperdício De diamante Tá? Então eu acho Que era um resumão Que eu queria fazer Né? Você que tá começando Seja assertivo Evolua seus pets Em paralelo Resgate os códigos Faça uma matriz De suporte Eu vou fazer um vídeo Da matriz de suporte Organizado agora Essa semana Tá? Estão pedindo há muito tempo E eu não fiz Da maneira que eu queria Tá? Eu fiz uma live Mas eu não fiz Da maneira que eu queria E agora eu vou fazer Da melhor maneira Tá? Então galera Não esquece Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha Se você quer ajudar Tanto no computador Aqui que tá precisando De uma placa de vídeo Quanto no cenário Tem um pix Na descrição do vídeo Tá? Você pode estar assistindo As lives Mandando super chat E também tem a opção Seja membro Ao lado Do botão Inscrever-se Beleza? Então galera Muito obrigado Quem colou Espero ter ajudado Bastante aí vocês E é isso Valeu E até o próximo vídeo Obrigado E é isso E é isso E é isso E é isso